Olá, eu sou o Christian Ferreira, professor de Ciências e Biologia, e a aula de hoje é sobre a segunda lei de Mendel. Na aula anterior, nós estudamos a primeira lei de Mendel, que diz que todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se segregam, separam-se durante a formação dos gametas, sendo que, assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes. Também vimos que o cruzamento de duas plantas híbridas de sementes amarelas geram descendentes com semente de cor amarela e verde, na qual 25% são amarelas puras, homozigotas dominantes, 50% são amarelas heterozigotas híbridas e 25% são verdes puras, homozigotas recessivo. E a proporção fenotípica é de 3 para 1, 3 amarelas para uma verde. Mas Mendel não parou por aí, ele continuou os experimentos, agora analisando o cruzamento de plantas que apresentavam duas características distintas. Então, o híbridismo é o acompanhamento simultâneo de dois pares de genes alelos. Em um desses cruzamentos, ele avaliou plantas com sementes amarelas e lisas e plantas com sementes verdes e rugosas. E na primeira geração filial desse cruzamento, Mendel observou que todas as plantas eram amarelas e lisas, aqui representadas como R maiúsculo, R minúsculo, Y maiúsculo e Y minúsculo. A autofecundação da geração F1 resultou em plantas com ervilhas amarelas e lisas, verdes e lisas, amarelas e rugosas e verdes e rugosas, em uma proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1. Para uma melhor visualização, vamos verificar esse cruzamento no quadro de Punet. Montamos o quadro primeiro colocando os gametas femininos, R maiúsculo e Y maiúsculo, R maiúsculo e Y minúsculo, R minúsculo e Y minúsculo e R minúsculo e Y minúsculo. E o mesmo foi realizado para os gametas masculinos, lembrando que são os mesmos, pois ocorre a autofecundação da geração F1. Na primeira linha, todas geraram ervilhas amarelas e lisas, pois o R maiúsculo representa o gen dominante para a cor amarela e o Y maiúsculo para a forma lisa. Na segunda linha, o cruzamento gerou duas ervilhas amarelas e lisas e duas ervilhas amarelas e rugosas. A forma rugosa apareceu aqui devido à ausência do gen dominante. Na terceira linha, o cruzamento gerou duas ervilhas amarelas e lisas e duas ervilhas verdes e lisas. O verde apareceu porque juntou-se os dois R minúsculos que representam os genes recessivos. E na última linha, o cruzamento gerou uma ervilha amarela e lisa, uma ervilha amarela e rugosa, uma ervilha verde lisa e uma ervilha verde e rugosa. Essas probabilidades também podem ser obtidas quando separamos os resultados e os analisamos separadamente em relação a cada uma das características. Analisando somente a forma, o cruzamento de uma ervilha lisa pura com uma ervilha rugosa pura gera, em F1, ervilhas lisas e a autofecundação gera ervilhas lisas com uma proporção de 3 quartos e ervilhas rugosas em uma proporção de 1 quarto. A mesma proporção ocorre quando avaliamos a coloração amarela e verde, 3 quartos de ervilhas amarelas e 1 quarto de ervilhas verdes. Então, qual a probabilidade de ser lisa e amarela? Basta multiplicar as proporções, 3 quartos da lisa vezes 3 quartos da amarela, que é igual a 9 dezesseis avos. Lisa e verde, 3 quartos vezes 1 quarto, que é igual a 3 dezesseis avos. Rugosa e amarela, 1 quarto vezes 3 quartos, que é igual a 3 dezesseis avos. E rugosa e verde, 1 quarto vezes 1 quarto, igual a 1 dezesseis avos. Então, por duas maneiras, nós chegamos à proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1. Fica mais fácil entender a segunda lei de Mendel se compararmos com a meiose. A meiose é um processo de divisão celular caracterizado pela formação de quatro células filhas, com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Ela ocorre apenas em células diploide, já que sua principal função é a formação de células reprodutoras, os gametas. A meiose é dividida em duas etapas, a reducional, onde ocorre a diminuição no número de cromossomos, e a equacional, onde o número de cromossomos das células que se dividem se mantém, mas a quantidade de DNA é reduzida. Durante a metáfase, os cromossomos homólogos se alinham e sua separação ocorre ao acaso, em duas possibilidades. A segregação independente dos homólogos e, consequentemente, dos genes que carregam, resultam em diferentes gametas, como, por exemplo, o A maiúsculo e o B maiúsculo, o A maiúsculo e o B minúsculo, o A minúsculo e o B minúsculo, e o A minúsculo e o B maiúsculo. Quando são analisados mais de dois pares de alelos que condicionam mais de duas características, temos o tri-hibridismo, o tetra-hibridismo, o penta-hibridismo e assim por diante, que constituem o poli-hibridismo. Para se calcular o número de gametas diferentes produzidos por um poli-híbrido, se utiliza a fórmula 2 elevado a N, onde N é o número de pares de genes heterozigotos. Por exemplo, quantos gametas diferentes formam o genótipo A, A, B, B, C, C, D, D e A. Analisando o genótipo, podemos identificar três genes heterozigotos híbridos. Utilizando a fórmula 2 elevado a N, ficaria 2 elevado a 3, que dá 8. Então, o número de gametas diferentes formados são 8. Em resumo, podemos enunciar a segunda lei de Mendel da seguinte maneira. Os fatores que determinam diferentes características distribuem-se independentemente para os gametas e combinam-se ao acaso. Mas essa lei é sempre obedecida? Não, pois se os genes segregavam independentemente, então cada cromossomo teria um gene. O que não é verdade. Como existem poucos cromossomos presentes nos núcleos das células e em inúmeros genes, então em cada cromossomo existe uma infinidade de genes responsáveis por várias características. Os genes presentes em um mesmo cromossomo estão ligados, ou em linkage, e caminham juntos para a formação dos gametas. Thomas Morgan e colaboradores realizaram cruzamentos com Drosophila melanogaster, que são as moscas de frutas, e estudaram dois ou mais pares de genes, verificando que nem sempre a segunda lei de Mendel era obedecida. Eles concluíram que esses genes não estavam em cromossomos diferentes, como descrito na segunda lei de Mendel, mas sim no mesmo cromossomo, em linkage. Assim, a segunda lei de Mendel nem sempre é obedecida, bastando para isso que os genes estejam localizados no mesmo cromossomo. Vamos exercitar? A questão é a seguinte. O cruzamento entre duas linhagens de ervilhas, uma com sementes amarelas e lisas, V, V, R, 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 e outra com sementes amarelas e rugosas, V, V, R, 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 originou 400 indivíduos. Quantos indivíduos devem ser esperados para cada um dos fenótipos obtidos? Letra A. Amarelas e lisas, igual a 40. Amarelas e rugosas, igual a 160. Verdes e lisas, igual a 160. Verdes e rugosas, igual a 40. Letra B. Amarelas e lisas, igual a 50. Amarelas e rugosas, igual a 50. Verdes e lisas, igual a 150. Verdes e rugosas, igual a 150. Letra C. Amarelas e lisas, igual a 100. Amarelas e rugosas, igual a 100. Verdes e lisas, igual a 100. Verdes e rugosas, igual a 100. E letra D, amarelas e lisas igual a 150, amarelas e rugosas igual a 150, verdes e lisas igual a 50 e verdes e rugosas igual a 50. Vamos resolver? Fica mais fácil se montarmos o quadro de punê. Realizando o cruzamento, chegamos a uma proporção de 6,16 avos de ervilhas amarelas e lisas. Multiplicando pelo número total de indivíduos, obtivemos 150 ervilhas com fenótipo amarelas e lisas. A mesma proporção foi obtida para as ervilhas amarelas e rugosas, portanto, 150 indivíduos. A proporção obtida para as ervilhas verdes e lisas foi de 2,16 avos. Multiplicando pelo número total de indivíduos, dá 50. A mesma proporção foi obtida para as ervilhas verdes e rugosas, totalizando 50 indivíduos. Então, a letra D é a correta. Obrigado por assistir a aula até o final. Se gostou, siga, curta, comente e compartilhe este vídeo. Se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se para receber notificações de novos vídeos. Se você quiser baixar os slides desta aula, o link está na descrição deste vídeo. Tchau, tchau e até a próxima aula. Tchau, tchau.